Atenção, os próximos 45 segundos são pura ironia e deboche de youtubers infantis com mero intuito educativo. Mentira, é comédia, porra. Obrigado e não levem a sério. Nossa, olha o mundo que eu cheguei, galerinha. Meu Deus do céu, quantas casas, quantas galinhas. Morre, desgraçada. E olha que casa bonita, ir cair no buraco. Olha que casa bonitona. Meu Deus do céu, agora eu não consigo sair dessa casa bonitona dos rios dos santos. Meu Deus do céu, olha que outra casa bonitona. Olha que casa bonita, meu Deus do céu. Não consigo pular porque sou uma velha manca. Olha que casa bonita com vários andares, mas com nada. É vazia, igual minha alma, meu coração. É, que casa bonita que eu olho na janela e vejo um monte de porquinho e caroco cá. Muita lindeza. Muita beleza. Mais um vídeo, e sim, essa introdução horrível que eu fiz, era pra imitar uns youtubers aí mesmo. Imito mesmo, imito porque eu sou imitador profissional. Imitante, então, imitei. Mas, gente, que vídeo que é hoje? Que vídeo que é hoje? Eu prometi pra vocês que, se não vocês, eu vou abaixar Minecraft de piracinha, né? Uma coisa mais diferenciada, sabe? Que a vaca é diferente. Mas, gente, não vou ensinar nesse, vou ensinar no próximo vídeo. Talvez, porque eu quero postar um vídeo de League of Legends abrindo bolas pra vocês, mostrar roupa. Mas, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês um modzinho lindo, cheiroso, gostoso, da cor do pecado, que é meio desaturado, né? Que é o Stent Constructions. Ó, ó, o inglês, ó, bilingue. Fiz, que, mentira, fiz, tava caro. Fiz, que eu fiz em casa mesmo, ouvindo o ninguinagem. Mas, continuando, gente, o mod de hoje, eu tô zonjo já olhando essa porra aqui, o mod de hoje é o Stent Constructions, ou Stent Buildings. Eu não lembro do mod, mas, ó, a pinça apertada aqui, ó, a gente, ó, 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 as cachorras, as cadelas gritando. Fazer um negócio vibes, os cachorros ficam gritando. Mas, beleza. É os cachorros do meu vizinho. Que não cala a merda da boca. Mas, tudo bem, gente, o mod de hoje é bem simples, que é um mod que adiciona construções num bloco só. Muito simples. Depois de uma longa jornada, mandando os cachorros da vizinha calar a boca, eu voltei, galera. E agora ela vai mostrar a construção pra vocês. Você, seu prigo sozinho, que não gosta de fazer construçãozinha e nem vê os vídeos de construção aqui do canal, isso é maldade, tá? Isso é maldade. Eu estaria apresentando aqui umas casas, coisas, tudo bem cheiroso, bem chique pra você. A casa é bonita? Vamos dizer que ela tem, assim, as suas peculiaridades, né? Ela tem, assim, uma coisinha bem malhada, bem do country, sabe? Mas, se você negar o fato de você não querer construir, a casa é linda. Primeiro, a gente tem aqui muitos blocos. Muitos, muitos, muitos blocos. Três abas, três abas. Eu vou pegar um de cada, a gente vai testando. Eu peguei esse aqui primeiro, que é o Chimey North, da indústria. E a gente tem... Bem vegana. A gente tem aqui, ó, uma chaminezona, que a gente vai descendo. É bem vegano. Se você quiser morar aqui na Chimey North, você pode morar na Chimey North. Bem chique, bem veganazinha. Eu não acho que você consiga fazer isso no Survival, tá? Mas, se você não conseguir, entra no criativo que ninguém vai te julgar. Seu primo, talvez, o Joãozinho, o João vai te julgar muito. Mas, você precisa contar pro João? Não precisa contar pro João. Fala que você construiu, para de ser besta. Continuando, a gente tem aqui, ó, o Yellow North. Acho que é do Shopping, esse aqui, ó. É do Residencial. Ih, ó. Esse aqui, ó, a quantidade de fogo que tem na frente é o quanto mais caro. O Yellow North, ele é residencial de três estrelas. Ai, é um prédiozão mesmo. Que prédiozão bonitão, gostoso. Olha que chiqueza. Mas, também, é tudo vazio, né? Vou fazer até, vou fazer até um buraco aqui. Um buraco bem vegano, assim, ó. Por que que eu fiz ali? Mas, ó, 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 ó. Molhando a bunda. Joguei a porra do negócio aqui no chão. Mas, tudo bem, continuando. A gente tem essas cadeiras aqui, que é super sentáveis, né? Que o Minecraft ama, que a gente senta nelas. Tô sentando na cadeira. Bem sentável a cadeira. E a gente continua, que a gente tem aqui, ó, o Head Ass West. Que também deve ser residencial. Que eu fiz em cima do outro. Meu Deus do céu, eu engoli um prédio com outro prédio. Nossa, mas esse aqui é bem maior e bem... Mas é bem mais feio também. Nossa, mas não vai parar de se construir, não? Olha o FPS F2. Nossa, meninos do céu. O tamanho disso aqui. E é tudo igual, né? Tudo igual as casinhas. Parece uma prisãozinha. Agora, eu entendi. Ele é maior, gente, mas ele não é tão vegano. Isso aqui é carnívoro. Aí, o que acontece, ó... A gente vai entrando, ó... Tem as casas, mas as casas não é tão vegana, entendeu? Aí, elas ficam desse jeito. É, eu super entendi, super entendi, super entendi. Bem chique, ó. Vou tá vazando daqui, porque pelo amor de Deus... Vai fora. A gente tem mais lugares, gente. A gente tem aqui, ó... O Mery Dancer Light Blue West. Que esse aqui, eu não sei o que é. Esse aqui é escritório. Esse aqui é escritório. Tá vendo? Eu tô fazendo um mundo chique já. Bem vegano. Esse aqui é um escritório, gente, ó. É bem bonitinho. Ô meu Deus do céu, FPS em dois. Gente, que escritório chique. Na minha cidade, não tem um desse nem fudendo. Na verdade, tem dois prédios. Que é o prédio da feipeitura e os prédios do povo rico. Porque, de resto... É casinha triste. Casinha antiga que ninguém lembra mais. Comércio de bidu. O famoso geladinho. Não, se a colher. Mas é, é isso mesmo. Essa wooden cabin é uma dessas duas. E essa aqui também é uma dessas... Essa aqui é aquela ali, ó. Ó o prédiozão lá atrás, ó. Ó, a goto no ió. Mas, ó. A gente tem mais coisa. Eu quero mostrar mais. Ó, decoration. Aqui tem um parque do sul. Parque do sul. Vamos ver o parque do sul. Bem vegano. Bem pequenininho. Bem vibes. Que susto. Achei que tinha uma galinha roubando uma carne. Mas era uma ovelha que morreu. O parque ter nascido. Hippie Jessica. O nome dela também. Indústria. A gente tem aqui um telescópio. E um Iron Norte. Ferro do Norte. Que delícia. Meu Deus do céu. Para a gravação. O que aconteceu? O que? Ah. Não entendi. Eu achei que eu tinha entendido, mas... Ah. Então. Não entendi. Mas tudo bem. Vamos aqui pro telescópio do Norte. Então. Nossa, eu botei... Telescópio do Norte. Que engoliu o Ferro Norte. Isso aqui é um telescópio, tá? O jogo falou que é um telescópio. É um telescópio. É. Complicado. Vamos aqui pra umas coisas mais veganas, né? Porque, ó. Público. A gente tem um hospital. Deixa eu botar aqui só no... No horário aceitável. Público. Que ainda tá escuro. E, gente, esse vídeo tá sendo sem shaders. Porque ele fala... Ah, Giovanni faz sem shaders. Tô fazendo sem shaders. É pra vocês gostar. O hospital público. A gente pode ver aqui um SUS. Que o Bolsonaro quer privatizar. O Bolsonaro não privatiza esses SUS. Aqui, ó. Meu SUS do Minecraft. Pra perceber que é bem apertadinho. Bem pra você nem vir. Porque você vai ficar atolado. Mas tudo bem. Continuando. A gente tem a universidade. Ó. Universidade. Vamos colocar a universidade aqui, ó. Pá. Para a gravação. Ó o tamanho disso aqui. Meu Deus do céu. Eu tô sentindo... Máquina aguenta. Máquina aguenta. Ó. Até parei. Parei a gravação. Gente do céu. Olha o tamanho disso. E ela é reta, né? Ela é reta, ó. É... É larga, mas é reta. É finíssima. Finíssima a tal da universidade. Ó. Gente. Muito vegana. Tipo. Isso aqui é muito vegana. Essa universidade. A gente tá criando uma cidade. A gente tá criando uma cidade. Tem muita coisa aqui. Ó. Food. A gente tem aqui, ó. Farm do Sul. Fazenda do Sul. Eu vou botar pra cá, porque eu sei que vai ser enorme. Era só um celeiro. Era só um... Eu posso colocar duas farms do Sul em cima da farm do Sul. Gente, que vegano. Olha isso. É isso. Coloquei três farms do Sul em cima da farm do Sul. Quebrei. Pane do sistema. Alguém me desconfigurou. Continuando. A gente tem aqui agora shopping. Ai, eu quero pegar um shopping enorme. Quartos. Norte. Sul. Moderno do Norte. Isso aqui é de alta densidade. Shopping. Vou colocar no meio das árvores. Bem capitalista mesmo, ó. Desmatei a Amazônia. E tô colocando um shopping. Isso aqui é um shopping de alta densidade. Isso é um shopping... E isso é um shopping de alta densidade. Tem que colocar dois andares nessa bomba. Ó. Bota dois andares nessa bomba. Nossa. Olha o pane no sistema. Gente, dá uma lagadinha mesmo, porque ele tá construindo um outro mesmo. Ah, é. Botei dois andares. Dois andares. Não tem como. Muito, muito, muito ruim. Ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Ó. Ó os cachorros latindo de novo. Essas piranhas safadas. Ah. Tomar no cu. Ver um vento. Ah, vou latir. Ah, uau. Ah, pelo amor de Deus. Cachorro chato. Chato pra caralho. Ah, eu tô fazendo aqui o outro... Esse aqui é mais bonito. Ai, meu Deus do céu. A serenata de cachorro. Gente, eu vou pausar o vídeo, xingar eles de novo e já volto, tá? Voltei, gente. Voltei. Luísa Mel não me processa. Eu não fiz nada. Só mandei eles calar a boca. E trouxe meu cachorro pra cá. Mas tá. Esse aqui é um shopping bem mais vegano, bem mais chique. Você pode perceber que tá a casa voando ali, né? Que eu fiz. Ó, mas esse shopping aqui, como a gente é vândalo, a gente vai quebrar e vai entrar. Olha que shopping vegano, Luísa Mel. Gente, esse aqui... Ah, não. Ah, não. Esse aqui é bonito. Esse aqui é muito do Beautiful. É very beautiful, nice to meet you, mano. Olha que coisa linda. Ah, não. Ah, não. Ah, não, mano. Esse aqui eu paguei pau. Esse aqui eu paguei pau. Ah, não. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Vamos sair aqui e quebrei o shopping. Ah, tudo bem. Tem mais. Já tá fazendo uma cidade fofa. Uma cidade bem fofa. Aqui a gente já tem transporte. Aqui eu posso colocar o quê? Eu posso colocar... Gente, vocês não tão entendendo. Eu consigo colocar barco. Aqui tem barco. Ó, eu vou colocar pra pegar umas coisas aqui. Bem aleatória. Ó. Ó, tem uma casa de Natal. Tem um... Um estádio. Nuvem. Eu posso colocar nuvem. É, tem nuvem mesmo. Ó, isso aqui é nuvem. Ih, ela já apareceu a nuvem mesmo. Tô vendo. Mas tá. Vamos aqui no Magic Stadium Block. Que é o estádio. Esse aqui é o estádio. Esse aqui... Complicado. Complicado. Ah, nada tava pegando. Botei a casa de Natal. Gente, mas travou tudo de um jeito. O que que é isso aqui? É um papel anuel? Ah, não. É um quarto. Nossa, mas que casinha. Feia em meio... Ah, é que... É que tava fazendo estádio. Aí eu coloquei a casa em cima. Aí... Bugou o estádio. Olha que legal. Esse estádio é enorme. Ele vai ficar construindo aí. Eu não tô nem vendo. Ele vem até aqui, gente. Meu... Deus do céu. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho do estádio. Ele tá rapando tudo e criando... Gente do céu. Vamos pra fora. Vaza disso aqui. Para. Aqui, ó. Vamos colocar agora o... O de água. Que é o corno do oeste. Eu vou pegar uns blocos aqui só pra posicionar ele. E coloquei o de água. Que porra é essa? Ah. É um corner. É um... Um corner. Deixa eu colocar outra coisa, então. Mas só tem corner. Mas tipo, cadê o... Porque eu não achei... Que que é um corner? Caralho. Eu não sei o que é um corner. Ó. Ah. 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 Ué. 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 Mas tá. Aqui a gente tem o side to corner. Que que é isso aqui? Ué. Ah. Pra colocar os barcos. Como é que é? Cadê os barcos? Ah. Não tem barco aqui. Agora tô triste. Aqui é... Isso aqui é rodovia, tá? Isso aqui é rodovia. Gente, vocês vão mexer nisso aqui. Vocês vão pegando. É... É complicado. Porque eu acabei de fazer uma rodovia. Eu fiz um pedaço de uma rodovia, tá vendo? Tipo, ó. Tem todos os pedaços da rodovia. Você vai juntando, entendeu? Vai juntando todos. Então eu fiz uma rodovia do nada. No meio da água. Enquanto esse estádio ainda não foi feito. Porque esse estádio é enorme. Mas ele é bonitão. Ele é bonitão. Brad pede pra paga pau. Mas vamos continuar aqui. Que a gente tem mais coisa. A gente tem a Scrap Recycle. Que é... É um negócio pra você. Eu joguei em cima do estádio. Negócio de lixo, né? Mas agora tá no meio do estádio. Gente, tá travando tanto isso aqui. Meu Deus do céu. Mas o mod é legal. Tem muita coisa legal aqui, cara. Peraí, mano. Ah! Tem o... Isso aqui é a pista do avião. Isso aqui é a pista do avião. Vou mostrar pra vocês. Eu nem sei continuar esse vídeo já. Mas eu acho que eu já vou tirar. Ai, meu Deus do céu. Travou, foi tudo. Tá construindo, tá construindo. E construiu. Ó, ó. Olha o tamanho disso. Meu Deus. Jesus do céu. Então, você pode estar na cidade em dois dias. A casa voando em cima do estádio. As nuvens. A casa voando. Mas é isso, gente. Ó, ó. Eu só quero... Eu só queria... É que eu sei que tem avião aqui também. Ó, a gente tem aqui. Your own structures. Isso aqui, gente. Isso aqui é a sua. Pra você adicionar uma construção sua. Avião aqui. Achei avião. Windmill, que é a... De vento. A negócio de vento. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui, por acaso, eu vou ter sempre preguiça. É legal. É interessante. Ela tá fazendo... Ela... Ela gira. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Você fez uma Windmill que... Ah, não. Eu vou chorar muito. Eu tô muito... Mano, eu tô muito feliz. A vagabunda casinha dura que falou da minha Windmill. Olha que linda. Ela gira. E parou de girar. Por que que parou de girar? E girou. Ah, ela é muito bonita. Ela tem os olhos do pai. Vou colocar um avião no meio disso aqui. Na verdade, eu acho que eu coloquei... Ah, é o dirigível. Meu Deus do céu. Que errado. Ó, tem mais. Tem mais. Gente do céu. Um ônibus. Um ônibusão. Um barco. Xuxa gosta. Ah, o dirigível. Esse aqui é o Woon. Acho que eu já fiz esse aqui. Ah, não. Esse aqui eu não fiz, não. Esse aqui é diferente. Gente, é um dirigível. Aí, esse aqui é o Water Mill, que é da água. Nossa, mas eu mostrei muitos blocos pra vocês. Tipo, muitão mesmo, ó. Eu mostrei horrores de muitos. Ó, a Water Mill. E ela gira também. Gente, não. Eu tô muito feliz. Cara, eu tô muito feliz que isso aqui gira. Vocês não têm noção o quanto eu tô feliz, velho. Esse aqui é um balão. Esse aqui vai ser o último que eu vou mostrar. Aí a gente para, tá? Porque eu já mostrei muito. Esse vídeo tá ficando grande. E é isso, gente. Ó, eu espero que vocês tenham gostado. Vou entrar aqui no meu balão. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiz várias construções. Gostei várias construções pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi divertido gravar. Porque eu não conhecia muito bem esse mod. E o mod tá aqui na descrição. Se inscreve aí no canal, por favor. É, por favor. Mais de 90% das pessoas não são inscritas no canal. E assistem os vídeos regularmente. Eu fico tão triste. Porque se você assiste vídeo, não se inscreve no canal. Mas obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. E é isso. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho